diretamente da cyclone ladrão Gave no beat! Pode jogar 10 na penta que a gerência aprovou essa To chegando , chegando com as amiguinha To chegando, chegando com as amiguinha No bonde da mira, ela só tem xeréca rosinha No bonde da Mirela só tem xereca rosinha Tô chegando, hein? Chegando com as amiguinhas Tô chegando, hein? Chegando com as amiguinhas No bonde da Mirela só tem xereca rosinha No bonde da Mirela só tem xereca rosinha Xereca rosinha E aí, Murilo Zé Feito? Xereca, xereca, xereca molhadinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Aciona e traz pra perto todas as tuas coleguinhas Xereca, 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 xereca molhadinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Aciona e traz pra perto todas as tuas coleguinhas Vai, vai comendo todas elas Só tapa na xereca, 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 xereca Murilo Azevedo e o beat em Mirela Ritmo de Matela, ritmo de família É só tapa na xereca, 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 xereca Tô chegando hein No bonde da Mirella Só tem Xeréca rosinha Tô chegando hein Tô chegando hein Chegando, hein? Chegando com essa amiguinha No ponte da Mirela só tem xereca rocinha No ponte da Mirela só tem xereca rocinha Xereca rocinha E aí, Murilo Zé Feito? Xereca, xereca, xereca molhadinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Aciona e traz pra perto todas as tuas coleguinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Xereca, xereca, xereca molhadinha Aciona e traz pra perto todas as tuas coleguinha Vai, vai comendo todas elas Só tapa na xereca, tapa na xereca, tapa na xereca Murilo Azevedo e o beat Mirela E te molde é madela E te molde é fagalha só Tapa na xereca, tapa, oi Aê, caralho, caralho Pabalho, pabalho